Vamos embora fazendo arte Tereza, uma princesa, mal sabia Que um dia se tornaria imperatriz E no Brasil batizaria uma escola sem igual A fila harmônica do mundo virtual O chefe da folia é o samba Que pelo telefone mandou avisar Toda alegria dos pierros e colombinos Agora uma nova tela terá No miudinho pra que se apressar Vou abrir alas que eu quero passar Rosas de ouro é quem vai ganhar No vale eu vou extravasar No miudinho pra que se apressar Vou abrir alas que eu quero passar Rosas de ouro é quem vai ganhar Oi vem, vem fazendo arte e aplaudir Que a escola do esquilo vai te sacudir O meu sonho de ser feliz Na alma e na raiz A ralve negra do samba virtual É o enredo deste carnaval O meu sonho de ser feliz Na alma e na raiz A ralve negra do samba virtual É o enredo deste carnaval A ralve negra do samba virtual A ralve negra do samba virtual A ralve negra do samba virtual Obrigado.